O nosso time joga pra valer Até o Belharol tem oito pra aparecer O Pai Santo topa qualquer parada Quando perde é puro escuro, mas depois tem a virada E dou o sete numa tela azul Efeito sem defeito no cartão da Curuzu Uma lista branca, outra lista azul Essas são as cores do cartão da Curuzu Uma lista branca, outra lista azul Essas são as cores do cartão da Curuzu O nosso time joga pra valer Até o Belharol veio aqui pra aparecer O Pai Santo topa qualquer parada Quando perde é puro escuro, mas depois tem a virada E dou o sete numa tela azul Efeito sem defeito no cartão da Curuzu O Pai Santo topa qualquer parada Efeito sem defeito no cartão da Curuzu Efeito sem defeito no cartão da Curuzu